Nós vamos agora ao Palácio do Planalto para saber mais sobre a troca do líder do governo no Senado ao vivo. A repórter Luana Karen tem os detalhes. Luana, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Em nota divulgada esta tarde, a Secretaria de Governo da Presidência da República informa, abre aspas, em razão dos fatos que tomamos conhecimento no dia de hoje em relação ao líder do governo no Senado, do senador Delcídio Amaral, informamos que será escolhido o novo líder na próxima semana, respondendo interinamente nesta semana os vice-líderes do governo naquela casa. Fecha aspas. São vice-líderes do governo no Senado os senadores Hélio José, do PSD do Distrito Federal, Paulo Rocha, do PT do Pará, Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso e Teumário Mota, do PDT de Roraima. A mudança ocorre em função da detenção pela Polícia Federal, na manhã de hoje, de Delcídio Amaral, que ocupava a liderança do governo no Senado. Ele foi acusado de tentar obstruir investigações na Operação Lava Jato. Aline. Ok, Luana Karen. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.